Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de mistério e suspense psicológico, chamado The Immaculate Room. Alerta de spoilers a seguir. O misterioso Dr. Voyant desenvolveu uma nova experiência onde ele recompensa os casais com 5 milhões de dólares se eles ficarem dentro de um quarto fechado por 50 dias. Se um deles sair, o prêmio cai para 1 milhão de dólares. Não há contato com o mundo exterior e não há entretenimento, apenas a companhia um do outro. No entanto, eles podem receber remédios, guloseimas ou até alguns objetos pagando por eles com parte do dinheiro do prêmio. O casal de hoje é Mike e Kate, que pensam que será fácil ganhar essa grana. Mike acha que eles tiveram muita sorte em encontrar este lugar e Kate vê isso como a segunda chance que eles merecem. Seu plano é investir o dinheiro, o que Mike pensa ser incrivelmente chato. Ele vê o seu futuro como uma festa e quer se divertir sem ter que pensar em dinheiro nunca mais. Depois de ouvir a voz da inteligência artificial lembrando-os das regras, eles exploram a área e percebem que não estavam brincando quando chamaram o quarto de imaculado. Tudo é branco e os únicos objetos que existem são uma cama e um banco. Há também um banheiro simples, que só pode ser usado por um de cada vez. Além de um botão vermelho que eles podem usar se quiserem sair, uma tela onde podem pedir coisas e um relógio grande acima da porta de saída, que conta o tempo que lhes resta da experiência. O quarto também vem com luzes automáticas que mudam durante o dia para anunciar amanhã, à tarde e à noite. Quando a noite cai, é um sinal de que eles devem ir para a cama. A tela sensível ao toque permite que eles instalem um despertador e, enquanto Mike planeja tratar isto como férias e dormir até tarde, Kate instala um alarme bem cedo para que ela possa ter algum senso de rotina. Quando eles vão para a cama na primeira noite, Mike tenta ficar ocupado com Kate, mas ela está preocupada que eles possam ser vigiados pelo professor. Quando Mike insiste, eles acabam fazendo o amor silenciosamente debaixo dos lençóis. Quando chega a manhã, Kate vai ao banheiro para se olhar no espelho e recitar algumas palavras de afirmação para manter o seu espírito alegre e se lembrar dos seus objetivos. Depois que ambos tomam banho, eles jogam suas roupas na calha da lavanderia do banheiro e, em troca, recebem pijamas simples. Para se manter ocupada, Kate tenta teorizar por que Voyant está dirigindo esta experiência. Então, Mike lhe conta sobre o documentário que viu sobre a experiência anterior deste cara, que terminou com uma família de colarinho azul em tragédia. Ninguém sabe por que Voyant faz isso. Eles só sabem que ele tem muito dinheiro e gosta de usá-lo para colocar as pessoas em circunstâncias únicas, porque ele está intrigado com a condição humana. Kate gosta de meditar enquanto Mike olha para o relógio. Às vezes, ele também fica filosofando sobre vários assuntos, como o significado da cor branca, que ele analisa com todo o seu conhecimento da escola de artes ou a direção na qual eles deveriam estar escovando os dentes. Kate sempre o lembra de não olhar para o relógio e manter a sua mente no prêmio. Mas é difícil pensar positivamente quando Mike nem consegue dormir bem. Kate mantém a sua rotina de palavras de afirmação e de fazer a cama. Ela também tenta manter o espírito de Mike ativo e alegre. Quando Kate medita, Mike tenta se exercitar, principalmente correndo. Juntos, eles brincam de bater palmas, marco polo e até mesmo de dançar. Sempre que eles tiram o pijama sujo, recebem outro par que parece ser exatamente o mesmo. Algumas semanas se passam quando algo diferente finalmente acontece. Mike encontra um bicho que entrou na sala. Depois de conversar com ele, Mike tenta alimentá-lo com um pouco da sua refeição. Mas assim que ele derrama algumas migalhas no chão, a voz da inteligência artificial os lembra de que a comida só pode ser usada para o consumo dos concorrentes. Preocupado que o bicho não vai sobreviver, Mike pede alguma forma de deixar o pequeno sair, prometendo que não vai sair junto com ele. Kate explica a ele que o orador, através do qual a voz da inteligência artificial sai, não parece ser de mão dupla. Ela já tentou, fazendo Mike decidir que ele vai apertar o botão para abrir a porta. Isto começa uma discussão, porque Kate está certa de que apertar o botão vai fazê-los perder, mesmo que Mike não saia realmente e só coloque a mão para fora por causa de um inseto estúpido. Após colocar o inseto para fora, Mike diz a Kate que o inseto é um ser vivo e que ela não tem compaixão. Então, Kate o acusa de ser condescendente porque ela não é vegana como ele. À medida que o argumento fica mais alto, Kate finalmente confessa que acha que Mike só é vegetariano porque quer irritar o seu pai abastado, que sempre lhe deu tudo o que ele queria. Então, Kate tenta se afastar desta conversa, mas ela acaba pisando no bicho. E Mike tem dificuldades em acreditar quando ela diz que foi um acidente e pede desculpas. Mike passa o resto do dia moado até finalmente decidir que já teve o suficiente, não fazendo nada saudável. Como cada um deles pode pedir duas coisas, Mike vai pedir uma. Mesmo que isso tire 100 mil dólares do seu prêmio. Kate não aprova isso, mas Mike não precisa da permissão dela. E o seu objeto acaba sendo um único lápis de cera verde. Não é muito, mas pelo menos agora Mike pode fazer a sua arte nas paredes. Depois de vê-lo desenhar por um tempo, Kate pede que ele a desenhe. No entanto, ele se recusa a desenhar retratos realistas, porque eles são chatos. Ele prefere se ater ao seu estilo, fazendo com que Kate não queira mais modelar pra ele. Mike desenha até não haver mais lápis de cera, irritando Kate quando ele deixa manchas verdes no banheiro e na toalha no chão. Os dias continuam passando em tédio, até que numa manhã, Kate acorda e encontra uma arma no banheiro. Eles estão muito assustados para verificar se ela está carregada, então decidem escondê-la debaixo da cama, porque a inteligência artificial os proíbe de colocar objetos que não sejam roupas dentro da calha da lavanderia. Algum tempo depois, o casal recebe algumas mensagens enviadas pelos seus entes queridos. Mike recebe uma mensagem da sua irmã, que lhe conta como ela e seus pais estão se saindo, mas ela também acha que Mike não está mais namorando com Kate. Ver a sua irmã faz Mike muito feliz, mas Kate entra em pânico quando a tela mostra um vídeo do seu pai, que finalmente está fora das ruas e vivendo em um abrigo para sem teto. Como o vídeo não vai parar por mais que ela peça, Kate corre para se esconder atrás da entrada do banheiro e chora quando Mike vem para consolá-la. Depois de dormir se agarrando desesperadamente ao namorado, Kate não se levanta quando o alarme anuncia amanhã e fica na cama o dia todo porque ela caiu em um estado deprimido. Quando Mike expressa suas preocupações, Kate lhe diz que não viu seu pai há anos e sempre mentiu para Mike sobre quem ele era, porque tinha vergonha do seu pai e da maneira como ele bebia em casa e das suas chances de crescer como uma pessoa normal. Com pouco mais de duas semanas pela frente, Kate ainda fica na cama enquanto Mike tenta encontrar novas maneiras de se entreter, como modificar os seus desenhos manchando o lápis de cera com os dedos, olhando o rótulo do pijama com o maior número possível de emoções, como um exercício de atuação. Ele tenta fazer Kate comer fazendo algumas piadas sobre a comida, mas é inútil, então ele acaba se juntando a ela na cama na esperança de poder confortá-la. Ainda não funciona e Mike às vezes decide dormir no chão só para sentir algo diferente. Uma manhã, ele tenta convencer Kate a aceitar um presente, mas ela se recusa a perder esse dinheiro. Mas antes de tomar um banho, ela diz a Mike para pegar o seu segundo presente, mesmo que ele custe um quarto de milhão. Mike faz isso e fica chocado ao ver a porta aberta com uma mulher nua chamada Simone entrando no quarto. Ela não sabe nada sobre o projeto, ela é apenas uma atriz sendo paga para um show que exigiu um bom dinheiro. Seu agente disse que ela provavelmente vai ficar por 24 horas. Kate não gosta muito da sua presença e faz Mike lhe dar a sua camisa para que Simone possa se cobrir pelo menos um pouco. Simone percebe a arte de Mike e o elogia, mesmo reconhecendo as influências, o que só irrita ainda mais a Kate. Quando a noite cai, Mike se oferece para dormir no chão enquanto as meninas pegam a cama e Simone se oferece para ficar acordada enquanto eles dormem. Kate se irrita com as suas tentativas de boas maneiras e decide que todos eles podem dividir a cama desde que ela durma no meio. Nessa noite, é a Kate que tem problemas para dormir. Pela manhã, Kate não encontra Simone na cama e pensa que ela se foi, mas na verdade ela está no banheiro. Não podendo mais aguentar, Kate decide pegar um doce e recebe uma caixinha com três doces divertidos. Kate imediatamente pega um e oferece um a Simone, mas Mike só aceita um também depois de muita hesitação. Os três começam a dançar e a se divertir pela sala. Eles também compartilham alguns beijos em grupo. Entretanto, depois de um tempo, Mike começa a passar por uma viagem ruim, vendo sangue por toda a parte e sonhando que está debaixo d'água enquanto vê o seu irmão mais novo caindo. As mulheres trazem Mike de volta à tormenta, mas ele ainda está em pânico e pede para sair enquanto menciona algo sobre o chão e o afogamento. Kate tem que arrastá-lo de volta para a cama e confortá-lo até que ele consiga dormir. Depois disso, Simone pergunta sobre o que Mike estava falando. E Kate diz a ela que o irmão mais novo de Mike, Sean, se afogou na piscina da família enquanto Mike deveria estar tomando conta dele, o que o faz se sentir culpado até hoje. Mike estava chapado quando isso aconteceu, o que aumenta a sua culpa e explica por que ele hesitou em aceitar os doces. Simone também pergunta como eles se conheceram e Kate se lembra carinhosamente como em um dia chuvoso, ela não tinha guarda-chuva e Mike veio até ela se oferecendo para pegar todas as gotas de chuva para que ela não se molhasse. Quando Mike finalmente acorda, Simone compartilha que perdeu a sua mãe quando era criança e os dois se unem pelo luto. Simone pega a mão de Mike para confortá-lo e quando Kate os vê, ela surta pensando que Simone quer roubar o seu namorado. Simone fica irritada e aponta que Kate está assim porque ela é uma pessoa insegura, o que inicia uma discussão entre elas. Mike grita para elas pararem antes de Simone ir embora. Então, Kate tenta pedir desculpas, admitindo que provavelmente não foi nada que ela tenha visto, mas Simone continua a provocá-lo. Na manhã seguinte, Mike não se sente bem, mas Kate está concentrada em outras coisas. Simone finalmente se foi, mas há também uma mensagem dela na parede em lápis de cera verde, agradecendo a Mike pela noite selvagem. Kate surta novamente, não ouvindo Mike quando ele explica que não fez nada e isto é um truque para mexer com a cabeça dela. Em sua raiva, Kate empurra Mike para o chão, fazendo-o ferir a cabeça e sangrar. Mike se afasta dela, lembrando-a de que ele nunca a traiu. Mesmo quando ela se mudou para Nova York, ele também deixou de ver os seus chamados amigos ricos para não deixá-la desconfortável e não terminou a faculdade para ficar em casa com ela quando ela estava deprimida. No entanto, tudo o que ele recebe em troca é ciúme. Chorando, Kate continua pedindo desculpas, mas a conversa deles é interrompida quando Mike começa a se sentir tonto pela ferida. Ele realmente acha que precisa de um médico, mas Kate traz para ele um pouco de comida para que ele possa colocar um pouco de açúcar no sangue e cobrir a sua ferida com uma toalha, lembrando a Mike que o contrato dizia que eles não têm permissão para nenhuma intervenção médica. Mike não pode acreditar no que ele está ouvindo e começa a se perguntar se Kate realmente se importa. Sua ferida acaba sendo pequena e acaba parando de sangrar, mas ele tem medo de quão longe ela teria ido se tivesse sido pior. Talvez ela tivesse lhe deixado sangrar por dinheiro. Odeando o que este lugar fez com eles e percebendo que dinheiro não vai consertar o quanto eles realmente estão quebrados, Mike decide ir embora, convidando Kate a fazer o mesmo. Mas Kate recusa, porém ressaltando que é fácil para ele falar assim porque ele sempre teve dinheiro e ela até pega a arma para ameaçá-lo a ficar. No entanto, Mike a ignora e aperta o botão, finalmente deixando a sala apenas alguns dias antes da vitória. Muitos meses depois, o Mike agora solteiro vai correr quando vê Kate saindo de um prédio. Eles não se veem desde o quarto e decidem ir dar um passeio para conversar. Mas quando Mike pergunta a Kate se ela saiu do quarto ou ganhou, ela se esquiva da pergunta. No entanto, pelo menos ela oferece um pedido de desculpas pelo que aconteceu. Enquanto isso, na sala imaculada, um novo casal chega para aceitar o desafio. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever